Desmindo, o que é o forró pra você? O forró pra mim é tudo. Por quê? Nasci na Chapada do Arepe, aqui na cidade de Araripina. A inspiração de Luiz, não só pra mim como outros forrozeiros, é tudo. Aí tem Jago Supandeiro e tantos outros. Todo o meu trabalho gravado foi voltado para o Forró Pé de Serra. E hoje o meu orgulho de estar aqui na minha terra, eu estarei fazendo o meu show aqui, tudo voltado ao Forró Pé de Serra. Fico até emocionado em falar do forró porque a emoção é profunda. Fico até emocionado em falar do forró. Fico até emocionado em falar do forró. Tchau, tchau.